É rapaziada, e nessa terça-feira aí de Libertadores e Sul-Americana tivemos essas duas lendas aí fazendo dois golaços O Otero fez um golaço ali do meio da rua de falta, né, especialidade dele bateu muito forte com pulva, porém não conseguiu evitar a derrota do Alcas o Racing venceu fora de casa pra cima do time do Otero e o Apodi aí sacramentando a vitória aí do Goiás com um golaço de fora da área também Veja os dois golaços e dê a sua opinião em qual foi o gol mais bonito dessa terça-feira aí dessas duas lendas aí do futebol sul-americano Agora é o Otero golaço GOOOOOOOL É do Alcas 48 minutos segundo tempo de jogo Do meio da avenida uma cobrança de falta sensacional do Otero Diminui pro Alcas na reta final de jogo agora Racing 2, Alcas 1, Eugênio Esse é o Otero que a gente conhece, né, especialidade da casa Essa batida em curva que engana o goleiro Acaba sobrando ali com o William, lançamento do Sander pro Apodi Olha o Apodi na velocidade, domina no peito, mandou, vai fazer um golaço Gol Laço de Apodi Dominou no peito, viu o goleirão Carvalho adiantado Mandou a bomba pra fazer um lindo gol Pra levantar os torcedores do estádio Aile Pinheiro, a Serrinha em Goiânia Tá aí pra você rever, Sander mandou essa bola no peito do Apodi Que com o peito ele deu um drible no adversário E mandou bonito pra fazer um lindo gol Que golaço Pra premiar, valeu o ingresso esse gol marcado pelo Apodi Gol maravilhoso, Apodi Pra fazer aquilo que o torcedor tava esperando, os três pontos em casa